Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do YouTube, internautas que estão conosco todos os dias, de segunda a sexta, às duas horas da tarde, com novidades aqui, com a Ana Designer. E hoje eu trouxe um convidado mais que especial, além de convidado, ele é meu amigo, meu querido Lucas Lucena. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu te amo, né? Eu sei, eu também. Que coisa mais linda da vida. Que isso. Meu amor, eu trouxe você aqui pra compartilhar conosco as suas experiências e contar um pouco aí pro nosso público da sua história, né? Porque a sua história é uma história de grande sucesso, de muitas caminhadas. Mas antes de tudo, eu gosto de passar uma mensagem pros meus seguidores. Por favor. Porque eu acho tão bacana, né? Todos os dias a gente sempre recebe aquela mensaginha do WhatsApp, não recebe? E aí eu gosto de compartilhar com eles. E hoje eu recebi uma mensagem bem legal, que chega a ser até uma comédia, gente. Certo dia, um médico sábio falou, o melhor remédio é o amor e o carinho. E alguém perguntou ao médico, e se não funcionar? O sábio sorriu e respondeu, aumente a dose. Então, gente, às vezes a gente tá passando por muitos momentos difíceis e a gente tem que começar a enxergar as coisas por outro ângulo. Porque se a gente for enxergar tudo pelo ângulo ruim, a gente acaba não vivendo, né? Exato, né? Nada flui mais, né? Não flui. Então a gente tem que ter bastante amor no coração, bastante carinho, aumentar a dose aí de amor, de entendimento. Porque se a gente for pensar só em tratar as coisas assim, a ferro e fogo, a gente não vive, né? É, fica muito bruto, né? A gente não consegue se safar das situações difíceis, né? Exato. E só vai aglomerando, aumentando ainda mais a negatividade, onde atrai coisas mais ruins ainda. Como diz o ditado, relaxa e goza, gente. Não é, Lu? Lógico. É, relaxa e goza, gente. Interagir com a vida, né? Fazer uma vista diferente das coisas, pra poder amenizar, melhorar a situação. Exatamente. Porque se a gente fica focando naquilo lá com bastante negatividade, aquilo lá só tende a multiplicar. E se você foca no amor, ele multiplica também. Deixa isso aí. E aí, por coisas mais positivas, com certeza. E, gente, hoje é quinta-feira, deu uma atrasadinha pra entrar, como sem... Hoje é sexta? É sexta, não é? Ah, hoje é quinta! Já querendo que seja sexta, já. Ele quer ir pra balanque. Você já tá com os esquemas pro final de semana, Jair, tá vendo? Tão programando, já. Sexta-feira, gente, achou que era hoje que ele ia pro balanque. Ainda tem que trabalhar muito ainda, gente, pra amanhã. Você também achou que era sexta, Adri? Aqui o povo trabalha sonhando com a sexta-feira. Então, assim, é quarta, fala que é sexta. É quinta, fala que é sexta. Você é segunda, fala que é sexta também? É, todo dia a gente quer que seja sexta-feira. O povo aqui é tudo doido, gente. Mas tá bom, Lucas. É quinta, amanhã você vai pra balada. Amanhã a gente descansa. Amanhã eu vou com você, então. Vambora. Taca aqui. Mas, então, antes de tudo, vou contar aqui pro pessoal as coisas que a gente até programou. porque... Antes disso, não vai tá, gente. Primeiro vamos falar sério agora, né? Conversar sério. O Lucas não sai conversar sério, né? Não, a gente tenta, né? Ai, gente, foi difícil, porque a gente só ri, né? É muita amizade envolvida, muito amor, né? Então, a gente não consegue ser sério. Eu vou entrevistar o Lucas. O que a gente vai falar? Só vai rir no programa. O Lucas foi meu professor de micropigmentação. E hoje ele tá aqui, né? Graças a Deus, com os conhecimentos dele e muitas coisas que eu fui adquirindo no decorrer da minha carreira. Hoje, graças a Deus, eu consigo caminhar com as minhas pernas, né? E realizar um trabalho legal, né, Lucas? E que, por sinal, é um trabalho excelente, né? Porque você é uma maravilhosa profissional. Eu sempre falo, não canso de falar. Tem trabalhos maravilhosos que eu vejo pessoalmente. E pra mim é muito gratificante. Ah, que coisa mais linda, né? Gosto muito. Parabéns. Obrigada, amor. Ele é suspeita, né? Ele me ama. Mas tudo bem. Ah, não. O que é fato de verdade, a gente tem que comentar. Eu tive bons professores, né? Essa é a verdade. É que você é esforçada. Fez por onde também? Ai, que delícia. Gente, então. O Lucas, eu não vou falar por ele, né? Só porque eu sou amiga dele, eu vou falar por ele. Então, se apresenta aí pro nosso público. Conta um pouquinho de você. Bom, gente. Boa tarde, né? Como já sabe, meu nome é Lucas. Lucas Lucena. E assim, comecei minha carreira como cabeleireiro, na verdade. Já tenho 11 anos, né? Iniciei minhas atividades como cabeleireiro. E tive salão por um bom período. Fiz uma boa clientela na parte de cabelo. Amo cabelo. Costumo dizer que quando a gente ama a profissão, a gente nunca se desliga. Então, assim, todos os meus passos, eu acabo envolvido com cabelo. Ou uma escova em uma amiga, ou um corte em um amigo. Né? E assim vai. E a gente não consegue se safar totalmente. Mas, assim, a curiosidade me tomou, de uma certa forma, muito além. Por exemplo, comecei a pensar na micropigmentação. Que eu achei, assim, um mercado na época muito vago. Precisava-se de muitas novidades. E o pessoal não buscava novidades na época. E o mercado de cabelo já estava um pouco saturado. Por quê? Porque cada esquina que você ia tinha cabeleireiros. Cabeleireiros. Não que não seja uma profissão ótima. Costumo dizer que é a profissão do futuro. Então, como digo, eu fiz o curso de micropigmentação, o básico. E aí, retornei ao meu salão, a minha cidade de origem. E continuei a trabalhar com o meu cabelo e micropigmentação. Mas ainda era muito pouco. Né? Estava muito cru. Eu queria algo mais. Vim embora para São José do Rio Preto. Busquei mais novidades. Fui fora do país. Busquei cursos. Realizei atividades em grupo. Sempre muito esforçado, né? Ah, a gente tenta, né? Porque, assim, não pode se acomodar. Se acomodar, a sorte não vai bater na porta. As clientes não vão fazer um elogio. Você tem que lançar a sua capacidade ao mundo, né? Então, o que ocorreu nesse período foi que eu mudei radicalmente a profissão. De cabelo, comecei a mexer com o facial, que é a parte da micropigmentação. E, nos demais tempos, começou a vir outras técnicas. A procura pelo meu trabalho foi muito grande. Tem sido muito grande também. Tanto é que comecei a me ocupar como professor. Fiz um curso para poder fazer especializações e transmitir especializações para alunos da micropigmentação. O conhecimento, né? É, o conhecimento. Porque, assim, o mercado ainda é um pouco cru, né? Agora já tem muitas novidades, muitas informações. Mas, assim, eu busquei a especialização para poder estar distribuindo aos demais interessados, né? Hoje sou professor de micropigmentação. Dou cursos de micropigmentação básica, avançada. É, assim, amo muito o que faço. Faço com prazer. Gosto da satisfação do cliente, porque a coisa mais gostosa é você poder olhar no cliente e ver que ele te transmite um sorriso de gratidão. Eu falo, costumo dizer que não há dinheiro que pague. Essa é a satisfação profissional. Isso é a satisfação profissional. Transformar vidas, né? Transformar vidas. Porque, assim, a gente vê muitos casos de pessoas que estão desesperadas, precisam de alguma coisa e correm fazer um... Não, eu vou fazer um curso de micropigmentação, mas não é assim. Esse ponto que eu queria chegar. Certo. É nesse ponto que eu queria chegar. E agora a gente vai debater aqui esse assunto para você, internauta, que está assistindo. Quem chegou agora, nós estamos com o Lucas Lucena, micropigmentador e cabeleireiro profissional. E, gente, ele tocou no assunto aqui que eu chego a arrepiar, tá? Foi o que ele falou. Tem que amar a profissão. Tem que amar o que faz. Tem que se doar totalmente de si para a profissão, para com os próximos que vai vir na sua profissão. Porque, assim, voltando ao assunto, né? Vou fazer um curso de cabeleireiro porque a minha vida não está legal. Não, a sua vida não está legal. Uma profissão nova sempre é bom. Mas você tem que ter a certeza do que você quer realmente. Se gosta do que vai fazer. Tem que doar de si, porque eu costumo dizer que é uma marca sua registrada no cliente. É uma coisa que o cliente vai ter, assim, por tempo indeterminado. Então, aonde ele for, vai causar uma impressão. Quem que está ali estampado no rosto do cliente? É o seu nome. É a sua essência. Então, não adianta querer fazer coisas para achar que vai safar a situação financeira, se não ter amor e dedicação. Sempre falei para a Ana, eu falei, Ana, faça com carinho, faça com amor. Não pensa no retorno, porque o retorno automaticamente, financeiro, acaba. E demora o retorno. Demora, demora, demora. E, meus amores, não adianta a gente falar assim, ai, nossa, o mercado da beleza está em alta. Que nós sabemos que, hoje, o mercado da beleza é o mercado que mais tem avançado, né? Nesse mercado do empreendedorismo, de relação ao trabalho. Só que, gente, não adianta você não gostar do que você faz. Falar assim, ai, olha, o Lucas, ele é micropigmentador, ele está ganhando horrores de dinheiro. Eu vou lá fazer um curso para poder também ganhar dinheiro. Não adianta. Se você não gostar do que você faz, se você não amar a sua profissão, não trabalhar com carinho, com amor e dedicação, você pode fazer o que você quiser, que não vai ter sucesso. Não vai adiantar. Porque uma coisa só dá certo quando a gente faz com amor. Com amor. Não pensando no dinheiro e nem no retorno. E, assim, uma coisa que eu acho muito feia é a rivalidade que as pessoas têm entre si. Eu e o Lucas somos parceiros da mesma profissão, né? Somos micropigmentadores. Ele passa cliente para mim, eu passo cliente para ele. Eu aprendo com ela, ela aprende comigo. E eu acho que é isso, a gente tem que ser unido, ser parceiro, porque a gente está junto, assim, no mesmo grupo. Vamos imaginar que a gente está dentro do mesmo cesto. Exato. Se a gente começar a se engalfinhar, a gente vai o quê? Falar mal dos profissionais que estão no ramo? Não, a gente tem que se unir e ensinar para o outro. Exato. Um minuto, voltando assim. Eu vejo, eu percebo que pessoas postam fotos de trabalhos nas redes sociais e, assim, recebem muitas críticas. Mas, é, tudo bem, a crítica construtiva faz parte do dia a dia, é bom para o nosso crescimento. Mas tem que ter um senso, tem que ter um limite. Porque, assim, eu vejo pessoas com trabalhos ali que ficou a desejar realmente, sim. Então, chama essa pessoa, conversa, troca uma informação, explica para ela, fala para ela o que ela deve buscar para melhorar. Não critica, não fala mal do próximo profissional. Você pegou um trabalho de um cliente que veio até você, de outro profissional, você não gostou? Não fala, fique quieta. Nós, como profissionais, temos que pegar o trabalho e deixar aquilo, melhorar aquela situação. Porque, uma, que o cliente já vem constrangido, o cliente já está insatisfeito porque gastou um dinheiro que não tinha para tentar alguma melhoria e obtém um resultado inesperado. Então, a gente tem que ajudar profissionais que precisam. Não é porque você fez um curso caro, fora do país, que você vai se negar a dar uma orientação a um profissional. Mesmo que ele não é seu amigo. Isso é um bem moral que nós temos. Quem compartilha, multiplica. Exato, exato. Então, aí vejo esse pessoal colocando foto nas redes sociais e falando mal. E, ai, porque... Não, gente, é pelo contrário. Tem que dar amor naquilo ali. Tem que chamar o profissional e comentar e orientar. Não fazer críticas no trabalho do próximo. Porque, de algum lado, todos os profissionais têm erros. Cometem erros, sim. Com certeza. Ninguém é 100%. Ninguém é 100%. Entendeu? Você tem que ter um contato muito íntimo com o cliente e falar, olha, me ajuda também. O cliente vem, tudo bem, ele vem contando com os nossos serviços. Ele vem pensando assim, não, ele é profissional, ele sabe o que é melhor para mim. Nem sempre, pessoal. A gente, quando vai fazer um trabalho, a gente tem que pôr o cliente, olhar nos olhos do cliente, mostrar para o cliente e falar, e aí, você está de acordo? Não fazer o que você acha que deve fazer. Tá? E menos críticas, pessoal. Menos críticas. Mais auxílio. É isso que o pessoal precisa. E doar, as pessoas precisam aprender a compartilhar, a doar, sabe? Exato. O mundo de hoje está muito egoísta e a gente sofre por conta de tudo isso. Sofre, sofre. E, tipo, por que não? Ó, eu vim depois de você e você estendeu suas mãos, você me ajudou, você colocou eu no caminho para ser trilhado. Por que eu não vou fazer o mesmo com quem vem depois de mim? Eu acredito muito nisso, sabe? Na lei da compartilhação. A gente tem que compartilhar, tem que ajudar. Porque, assim, que Deus quer isso de todos nós. Perfeita a gente não é. A gente tem uns defeitinhas, né? Sempre tem algumas coisas que a gente... Nós mesmo não gostamos em nós. É, nós estamos numa fase de evolução, né? Como consigo mesmo, eu costumo dizer. Não há nada perfeito. Nós temos que procurar fazer reajustes para poder viver um dia a cada dia. Com certeza. Ah, eu errei aqui com você hoje. Então... Exato. A humildade que a gente tem, pedir desculpa. Sabe, digo assim... E fazer diferente. Você... Por exemplo, na sua cidade, tem algum profissional que você admira o trabalho dele? Com certeza. Olha, eu gosto tanto do trabalho dele e você está ingressando na mesma carreira. Então, o que te impede de ir perguntar alguma coisa, de tirar uma dúvida, de pedir um esclarecimento? Pessoal, vamos viver, vamos ser mais assim, vamos ter mais personalidade. Com certeza. Menos arrogância interior, superioridade. Isso não cabe a nós. Aliás, no mundo, o mundo já está de um jeito que nem cabe pessoas assim mais. Então, dê de si, faça com amor. Quer se destacar? O destaque não é do dia para a noite. O destaque é anos de dedicação. Anos. Entendeu? O destaque é humildade. Ah, mas é humilde. Depois ganhou um certo nome e virou estrela. Isso é errado, pessoal. Isso. Isso daí é o retroceder da carreira. Entendeu? Você tem que ser o mesmo sempre. Sempre, sempre, sempre. Não é porque já tem um nome que vai ser melhor que o outro que vai... Não. Ninguém é melhor que ninguém. Deixa eu só concluir uma coisa assim. Muitas vezes acontece que conforme você vai ficando conhecido, você acaba tendo a sua agenda cada vez mais preenchida. Exato. Aí acontece de um cliente ligar, você só ter vaga para o mês que vem. Mas aí já não é culpa tua. Exato. Não é? Exato. É questão da procura mesmo, que está assim, grande, graças a Deus. E aí você não consegue atender a pessoa de imediato. Exato. Só que aí nesse momento a pessoa tem que compreender e esperar o momento pelo qual ela quer ser atendida por você. Isso, isso. E com todo respeito, dá uma satisfação a esse cliente, porque o nosso cliente é tudo. Tudo que nós temos, nós devemos a ele. Com certeza. Entendeu? Ao nosso nome, à nossa profissão, à nossa casa, ao nosso lar, ao nosso dia a dia. Exato. O cliente é fundamental em nossa vida. Eles precisam da gente, mas a gente precisa muito mais deles. Muito, muito, muito mais. E assim, para concluir, esse negócio de ter problemas com outros profissionais, isso está por fora, pessoal. Parem com isso. Sejam vocês, não tenham orgulho, vão buscar cursos, vão buscar novidades lá fora. O mundo precisa de atualização, certo? E não retroceder. Para com isso. Ah, mas não, não, não. Não é preciso. É preciso fazer realmente o que ama, de verdade. Se está ingressando na carreira e vê que não tem conteúdo de amor ali, melhor procurar outra coisa, procurar outro trabalho, porque ali só vai ser murro em ponta de faca, eu costumo dizer. É tão complicado que eu falo assim, se nós fôssemos enxergar tudo a ferro e fogo e falar, não, nesse mercado existe uma competitividade. Eu nem traria você aqui no programa para falar, mas eu vou trazer você, eu vou trazer muitos outros micropigmentadores que são parceiros meus de trabalho, que vão complementar o que eu sei, o meu conhecimento, para poder dividir com vocês o que é bom para mim, o que é bom para vocês e o que é bom para a pessoa que está aqui do lado. Então eu acho que esse negócio de competitividade está por fora, gente. Vamos se unir que a gente tem cliente para todo mundo, para todo mundo, não tem? Vixe, muito, muito. O mercado é imenso e a gente está aqui para se ajudar e para poder fazer a diferença na vida das pessoas. É só isso que a gente queria passar aqui nesse momento para vocês. O pessoal mais antigo costuma dizer que o sol nasce para todos e brilha apenas para alguns. Mentira! O sol nasce para todos e brilha para todos. Com certeza. Então pensem com carinho, vamos trabalhar com amor, dar o máximo da gente com amor. Porque o trabalho é tudo de bom, a satisfação do cliente é melhor ainda e depois o nosso bolso fica bom, fica agradável, né? Mas por trás disso tem que ter amor. E o boca a boca, né? Lógico. O cliente satisfeito, ele vale por mil. Exato. Opa! Não é? Muito. Mas vai falar demais sobre o seu trabalho. E é isso que a gente quer compartilhar mesmo com vocês. As coisinhas que estão, assim, caminhando de uma forma errada, mas que a gente está aqui para poder dar o nosso veredito, a nossa opinião, para que vocês possam analisar, né? Não estou falando que as pessoas fazem assim, cada um sabe de si, mas assim, analisa um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje eu recebi várias perguntas de seguidoras. Aí eu costumo falar assim para elas. Pega um pouquinho aqui do que é bom, pega um pouquinho aqui do que é bom. Se aqui não tinha muita coisa boa, só pega o que é bom e joga o que foi ruim. Exato. E aqui também, gente, vocês pegam o que for bom para vocês, o que não for bom vocês descartam e a vida é assim. A gente segue absorvendo coisas boas e descartando as coisas ruins. Para quê? Para a nossa vida se tornar mais leve. Não é, Lucas? Nossa, muito importante. Ô, Lucas, então fala, quanto tempo você está aí nesse ramo, nessa profissão, nessa dedicação toda aí? Então, né, já tem um bom tempo já. Eu sei, mas os nossos internautas não sabem. Exato. Então, com o cabelo... Você nasceu fazendo isso, né? Ah, praticamente, praticamente. Eu nasci. Praticamente. Com 15 anos já estava com a mão na atividade de cabelo, né? Então, já tem um total de uns 11, 12 anos, por aí. Já estava na área já, trabalhando com isso, né? Nossa. Na micropigmentação, já depois de uns 3 anos que eu estava no cabelo, eu já parti para a micropigmentação. Fiquei bastante tempo, também estou até hoje. Sempre fuçado, né? Sempre, sempre. Procurando alguma coisa boa. Que delícia. A gente costuma dizer que nós queremos dons, dons de deixar o povo realizado. Isso daí é o mais importante. Nós somos apenas os instrumentos. De deixar as pessoas realizadas. Com certeza, né? Porque, geralmente, as pessoas procuram a gente porque elas querem algo novo, né? Exato. Ou não está satisfeita com o seu perfil. Às vezes está com uma sobrancelha falha, porque, né? Antigamente o pessoal usava muito tirar a sobrancelha. Isso. Então, a gente tem que... Hoje as técnicas mudaram muitas, né? A gente está aí lançando no mercado cada dia uma novidade. E, assim, nós queremos poder saber praticar isso nas pessoas. Essa é a satisfação. Com certeza. Ô, Lucas, você é micropigmentador? Você aborda olho, boca? Olho, boca, sobrancelha. Correção. Pequenas correções de vitíligo, né? Reconstrução de aurela mamilar. Por exemplo, mulheres que têm cicatrizes na aurela fazem cirurgias plásticas e não obtêm resultado esperado. Nós dão, assim, uma melhorada na aurela com a correção. Olho, boca, sobrancelha. Tá. Mas, assim, a gente sempre tem o quê que a gente é apaixonado? Conta aí. Ah, eu sou apaixonado por olho, gente. Ah, eu tinha que contar. Eu gosto. O Lucas, ele é profissionalzíssimo em olho. Delineador de olho. Ele faz cada olho que só por Deus, né? É, eu gosto. Gosto muito. Todo mundo tem um forte, né? Todo mundo. Eu sou muito atraído por olho. Gosto muito de olho. Trabalhar com duas cores, uma cor só. Faz aquele sombreado e tal. Técnicas 3D e gosto muito. Que delícia. Depois a gente vai deixar a página do Lucas aí embaixo pra vocês entrarem, pra acessar e poder conferir todos os trabalhos dele. Vocês vão ver. É um espetáculo mesmo. E eu queria tanto fazer o meu olho. Pedindo ao vivo, né? Vou fazer. Ganhei um olho de presente, gente. Um olho não, né? O delineador. Nós vamos fazer, vamos filmar o procedimento e vamos mostrar pra eles. Nossa Senhora! Ó, vocês viram? Que ousado! Que delícia, Lucas! E me conta aí, tá? Você é um profissional bem conceituado, sempre em busca de coisas novas, muito esforçado e planos e projetos que você tem aí pro 2016 ou 2017? Então, pra 2016 eu quero trabalhar, como eu tenho trabalhado até agora, né? Não me impossibilitar de fazer novos cursos, novas coisas, mas já pra 2017 eu quero já bastante cursos novos, procurar ir fora do país mais uma vez, buscar novidades, porque como eu disse, tá crescendo a cada dia mais, né? Então, quero me atualizar um pouco mais e voltar com novidades pra poder distribuir. O meu projeto agora é só distribuir o que é bom, né? Conhecimento. Conhecimento. Distribuir conhecimentos. Tô aqui. Com certeza, com certeza. Tô aqui. Então, pra agora, pra esses dois anos eu quero isso. Depois aí vamos ver, fazer uma carreira fora, tentar alguma coisa lá fora, vamos ver, tem muito chão ainda, né? Você gosta de pra fora, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Você gosta, não sei, como você não pegou sua trouxinha e já vazou aí pros Estados Unidos. Porque tem muita obra boa pra ser feita aqui ainda, né? Tem muita gente precisando dos nossos trabalhos. Então, assim, quando eu acreditar que eu já fiz um bom trabalho, já deixei bastante coisas, aí sim, tem por que dar uma fora, né? Sabe onde eu quero ir? Se você quiser ir comigo, se você tá convidado, eu quero ir pro Japão fazer muita sobrancelha lá daquelas japonesas, elas precisam muito, porque eu já morei no Japão, vocês sabem? E, nossa, eu sou apaixonada por aquele país e eu quero voltar e quero voltar com a minha especialização e poder fazer sobrancelha em todo mundo lá. Nossa, vai ser maravilhoso, né? E claro que eu não despeço convite de forma única. Ó, que delícia, Fó, mais um plano pro futuro. Ixi, tamo junto. Tamo junto. Opa! Tamo junto misturado. Lucas, você tem mais algo a deixar aí pros nossos telespectadores, internautas que querem saber tudo sobre a micropigmentação? Ah, uma dica aí, um carinho, você volta, você não volta? Volto, claro que volto, com certeza. Ah, pessoal, quero dizer pra vocês, assim, que foi muito bom estar com vocês aqui, sabe? É sempre muito bom. E digo assim, costumo dizer, não deixem seus objetivos para depois, levantem e já vão correr atrás de alguma coisa que tem que ser feito, né? Não vamos cruzar os braços e esperar nada bater em nossa porta, porque não virá. Vá buscar os seus ideais, procure assuntos conceituados pra vocês se dedicarem no dia a dia. e querem deslanchar na carreira, tenham paciência, vão fazendo com carinho e com amor. As minhas palavras costumam ser carinho, amor e paciência. É isso que nós temos que ter firmado em nossas vidas, fundamental. Pronto. Feito isso, tudo, as coisas demais serão acrescentadas. Vai fluir. Vai fluir automaticamente. Com certeza. Então, é isso que eu tenho que deixar pra vocês, uma boa tarde, cheia de maravilhas. Que delícia. Né? Espero voltar aqui muito em breve, trazendo alguma novidade. Vai trazer, novidades. Né? Mostrando alguma coisa do nosso trabalho pra vocês. Com certeza, já está convidadíssimo. Com certeza, eu venho sim. E é isso. É isso. Que delícia. Lucas, ó, eu quero agradecer imensamente você ter aceito o convite de estar vindo aqui e compartilhar um pouco da sua história, dos seus conhecimentos com o nosso público, porque, assim, é gostoso. Às vezes, eu sempre procuro falar isso, né, Dri? As pessoas estão lá nos assistindo e, de repente, uma palavra que você fala abre a cabeça da pessoa, abre o coração dela pra que ela tome uma chute, pra que ela faça algo diferente. E a gente está todos os dias aqui, de segunda a sexta, pra levar coisas boas pra vocês, coisas positivas e coisas que vão levar a sua vida à renovação, à transformação. É essa mensagem que a gente tem pra deixar pra vocês, tá? De muito amor, de muito carinho, muita paz. Então, hoje a gente encerra o programa. O nosso convidado foi o Lucas Lucena. Curta a nossa página, tá? Lá no meu canal, Ana Caroline Santos. Entre sempre que possível no site www.sobrancelhafacil.com.br Os dados do Lucas vai estar... Bom, você pode até passar o seu contato. Sim, claro. Eu tenho uma página no Facebook, na rede social, Lucas Lucena, maquiagem definitiva. Procurem por esse nome, São José do Rio Preto. Lá contém algumas informações, fotos dos trabalhos, né? Qualquer dúvidas, por favor, podem perguntar. Eu respondo todas assim que possível, com maior honra. Ai, que ótimo, Lucas. E nós vamos deixar o telefone do Lucas também aí, abaixo do vídeo, né? Nós estamos ao vivo. Só que o vídeo sempre fica no canal e você sempre que quiser acessar e assistir uma, duas, três, quatro vezes, assista. A gente vai ficar super contente de estar com vocês aí, na casinha de vocês. E olha, gente, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Procura sempre trabalhar com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, porque Deus está enxergando tudo isso. E tudo vai se multiplicar na sua vida, você pode ter certeza. E dá um likezinho, se inscreva no canal, tá? E compartilha. Um beijo no coração de vocês. Beijo a todos. Imagina, prazer, prazer. E uma boa tarde a todos e até amanhã.